Campus Party Brasil 2016. Acompanhe aqui no Canaltech todas as novidades do evento. Fala pessoal do Canaltech! Estamos aqui na Campus Party com o nosso querido Ana Maria Brog, Caio Novaes. Fala aí galera do Canaltech, beleza? Como é que vocês estão? Maravilha? Bom, pra você que não conhece, o Ana Maria Brog, o Caio, faz receitas excelentes em versões que você pode fazer em casa. Caio, é mais de 1 milhão e 500 mil inscritos, se não me engano, no seu canal. É muita coisa. O seu conteúdo é muito bom, mas você imaginava que ia ser tão bom assim? Cara, nunca, nunca imaginei. Achei que assim, fazer receitas famosas atrairia pessoas pela curiosidade, mas achei que ia ser uma coisa passageira, não que ia durar durante tantos anos quanto tenha acontecido, né? São quantos anos? São sete anos de canal agora. Ó, muita gente vê as suas receitas, mas pra te ver, não pra fazer receita, acho que você sabe dessa. Sim. Então, esse seu carisma e tudo mais, você acha que teria outro projeto que envolveria o Caio e não as receitas do Ana Maria Brog? Cara, é bem isso mesmo. Tem muitas pessoas que assistem o canal mais pra gente se entreter do que pra fazer as receitas. E assim, às vezes eu tenho que fazer alguns vídeos de vlog, alguma coisa do tipo, que é justamente pra isso, pra galera se entreter mesmo, pra ver que me veem em outros lugares, fazendo outras coisas. Mas assim, eu não sei se... eu não tenho nenhum projeto em vista, mas com certeza é uma possibilidade pro futuro. A produção pediu pra perguntar também, quando sai o canal de poker? Cara, o canal de poker, ele já existe, ó. Tem o youtube.com.br, só que ele não tem nenhum vídeo ainda, nunca postei nenhum vídeo. Por quê? Porque eu tô esperando eu começar a dominar mais o negócio, pra quem sabe investir pesado nisso. Bom, você mesmo falou na sua palestra e tudo mais junto com o pessoal, que há um tempo atrás teve um boom dos canais de comida, uma coisa muito grande. Mas qual o segredo do Brog pra ter mantido esse sucesso? Cara, eu acho que a originalidade, a preocupação em se manter no formato que o público quer ver. Não adianta você fazer um vídeo cheio de frescura, sendo que o público quer ver aquela coisa mais amadora, aquele cara cozinhando ali meio desajeitado. Então eu acho que manter a essência do canal, a essência de como começou na Maria Blog, é o que faz o sucesso continuar por todo esse tempo. Pra finalizar, nós perguntamos pra vários youtubers, dá pra você viver do youtube apesar de todas as coisas que dá? Com certeza, dá pra viver do youtube. Se você fizer um trabalho consciente, ter um público engajado, um público que gosta de você, que você pode se dedicar ao seu público e pode pensar que, ah, se eu me dedicar a essas pessoas eu vou ter uma resposta positiva, eu acho que você pode viver assim no youtube, tem aí grandes marcas patrocinando os canais do youtube, e dá um dinheiro que com certeza qualquer um consegue viver normal, tranquilamente. Pra viver bem, muito esforço. Muito esforço, não adianta você fazer um vídeo hoje e achar que vai ganhar dinheiro amanhã. Vai demorar um ano, dois, três, mais uma hora vem. Se você se dedicar a manter os vídeos sempre atualizados, manter uma rotina de produção, não tem como você dar errado. Pô, muito bom. Senhoras e senhores do Canaltech, Ana Maria Blog pra vocês, muito obrigado pela entrevista. Valeu, obrigado a vocês pessoal, te vejo lá no Ana Maria Blog. Até a próxima. Até a próxima.